Olá, estamos ao vivo hoje, então prometemos alegria e animação, muito palpite sobre a capa do mundo. Estamos iniciando então o Jornal do FSM. Confira como foi a cerimônia de posse da nova diretoria do Centro de Tecnologia. Vamos receber os integrantes do LACEM, Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos da Mídia, para a expectativa do jogo decisivo do Brasil amanhã. E veja também uma entrevista com o professor Jerônimo Yubishi sobre as mudanças na lei KISS. E ontem foi lançada a nova logomarta NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional. A nossa equipe esteve no evento. Aqui no estúdio tem a banda Guantanamo Groove, que fala sobre o lançamento do seu primeiro videoclipe e também traz muita música para entrarmos no clima do final de semana. Confira também a previsão do tempo e, a partir de agora, no Jornal da UFSM. Estamos de volta, né? E olha, hoje eu tenho como companhia a nossa nova colega, né? A jornalista Ana Kelly Rubin, que já, essa semana, já esteve aqui à frente do Jornal da UFSM. E nós preparamos uma edição muito especial para você que nos assiste. Não é mesmo, Ana Kelly? Sim mesmo, Jair. Estarei aqui com vocês agora e com os nossos telespectadores também aqui no Jornal da UFSM. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, e vamos às nossas notícias, então. Vamos começar falando da cerimônia de posse da nova diretoria do CT, Centro de Tecnologia, que ocorreu ontem pela manhã. E a nossa equipe esteve na solenidade, que marcou o início da nova gestão de um dos centros com o maior número de estudantes aqui na UFSM. Às 10 horas da manhã dessa quinta-feira, o professor Luciano Schuck, do Departamento de Engenharia Elétrica, assumiu o cargo de direção do CT. A solenidade aconteceu no Auditório Pércio Reis, no térreo do Centro de Tecnologia. O evento foi marcado por emoção, homenagens e comprometimento da nova gestão. Assumir a frente do Centro de Tecnologia, um dos centros, que nem foi dito, um dos mais pujantes da nossa instituição, com uma forte relação com o setor produtivo, é um grande desafio. Mas esse desafio, ele começa a ficar um pouco menor com a equipe que a gente tem atuando aqui, com nossos técnicos, nossos docentes e qualidade dos nossos alunos. Isso dá segurança para a gente trabalhar a frente ao Centro de Tecnologia. Após discurso emocionado, o ex-diretor Eduardo Rizatti, que assumiu o centro pelos últimos oito anos, recebeu uma homenagem de seus colegas. A vice-diretoria do centro será assumida por David Pereira, que vai ser empossado em poucos meses devido a não coincidência de tempo de mandato entre os cargos de diretor e vice-diretor. A posse também contou com a presença do reitor, Paulo Burman, e de seu vice, Paulo Baiardi. É um grupo jovem assumindo os rumos do Centro de Tecnologia, que tem um desafio muito grande da continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Entre as propostas da gestão do novo diretor, estão o acesso à internet sem fio em todo o centro e a expansão de áreas de convivência e de laboratórios. São 20 minutos, não, agora 19 minutos para o meio-dia, né? Bom, o Centro de Tecnologia é que nos deu uma grande alegria lançando o primeiro satélite brasileiro. Então, desejamos um bom mandato à nova geração do CT. Exato, Jair. Bom, hoje, 27 de junho, passaram-se 17 meses da tragédia que marcou a história gaúcha. É um incêndio da boate que vitimou 242 jovens, grande parte de estudantes aqui da nossa universidade, deixou um legado de mudanças na questão da segurança, né? As casas noturnas e espaços destinados a eventos tiveram que se adaptar e muitos empreendimentos foram fechados definitivamente em dezembro. O governador do estado sancionou uma lei que estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio. A lei complementar nº 14.376 foi muito criticada, principalmente pelas prefeituras, pois o projeto aprovado travava o processo de liberação de novos empreendimentos. E a Assembleia Legislativa do Estado aprovou no início deste mês a flexibilização da lei. Entenda agora como fica a legislação que promete mais segurança nos espaços que frequentamos. Eu estou aqui com o professor Jerônimo, que é do Departamento de Direito da UFSM, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a lei da KISS, que houve agora uma flexibilitação da lei. Então, eu gostaria, Jerônimo, que tu comentasse para nós, olá primeiramente, como funciona então essa lei. Bom, nós temos então duas leis, uma no âmbito estadual e uma no âmbito federal. A situação mais complexa se dá com a lei no âmbito estadual, que foi aprovada então uma lei específica estadual sobre, denominada de lei KISS, sobre essa questão da regulação então em relação à prevenção contra incêndios. Então, essa norma passou a vigorar num período quase de um ano e agora ela sofreu então modificações através de pressões de diversos segmentos da sociedade, principalmente do setor comercial e do setor empresarial. No sentido de que os alvaraz, ou seja, a expedição dos alvaraz estavam, na realidade, dificultados em relação à quantidade de exigências que se tinha para operar o funcionamento de um estabelecimento. E aí, nesse sentido, então, houve essa pressão e a lei complementar, a lei KISS estadual, foi aprovada agora recentemente, há uma ou duas semanas atrás, no sentido de flexibilizar alguns aspectos. Lá para a gente analisar do ponto de vista de que, tanto na esfera estadual quanto federal, depois eu vou falar um pouquinho sobre a lei federal, a proposta que está agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas a gente pode dizer que, realmente, é lamentável que uma normatização mais ferrenha, mais dura, mais forte, ela seja feita somente após tragédias como essa acontecerem. Isso é lamentável porque nós estamos chamando a atenção, em relação ao poder público, da necessidade de regulação, de regulamentação em um assunto tão sério, uma temática tão séria como essa, que é a prevenção contra incêndios. E, aí, então, após isso, uma longa discussão na Assembleia Legislativa Estadual, você teve, então, flexibilizada a lei KISS. Isso ocasionou impactos realmente relacionados, principalmente a nós, aqui em Santa Maria, a Associação de Vítimas, enfim, sobre esse questionamento, será que realmente flexibilizar é a solução? A flexibilização não vai trazer menor rigor, nós estamos buscando uma flexibilização mais forte e, realmente, um plano sério de prevenção contra incêndios. E, por outro lado, também, setores do comércio, de empresas, enfim, em relação aos seus empreendimentos, com outro tipo de pressão também em relação à aprovação, então, desses alvarás. Por exemplo, a exigência de contratação do seguro em locais de reunião de público, como teatro, cinemas, auditórios e casas noturnas, ela só vai ser aplicada às edificações com, na realidade, com lotação igual ou superior a 800 pessoas. Então, somente com lotação superior a 800 pessoas vai se dar, então, a exigência do seguro. Outra questão, as edificações com caráter regional e sem fim lucrativo, como CTG, salões parocais, salões comunitários e ginásios, esportes comunitários e escolares, não serão obrigados a ter seguro de responsabilidade civil. Um outro aspecto é a promoção, não somente do plano de prevenção contra incêndio, mas a figura do projeto simplificado de prevenção contra incêndio, que é o PSPCI. Então, ele passa a valer também para edificações classificadas como de médio risco. Então, na realidade, o projeto simplificado pode ser proposto, ele é diferente do PPCI. O PPCI tem uma série de regulações que precisam ser apontadas. O PSPCI é mais flexível e ele vai abranger, então, os empreendimentos de baixo e de médio risco. Sou otimista em relação a essas legislações, ressalvado essa questão da complementação, que a gente pode enxergar aspectos positivos e negativos, mas é importante que a gente se mantenha vigilante enquanto sociedade civil em relação a esses acontecimentos e vigilantes em relação à fiscalização que é feita. Mas também essa discussão está sendo feita, então, em nível federal, em nível de proposta de projeto de lei federal, que já está, então, passando pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É, a gente espera aí que se cumpra a lei e que ela possa, de fato, evitar que se repitam tragédias como essa. Agora vamos ver os principais assuntos da reunião do Conselho Universitário que começou hoje cedo na sala dos conselhos. Quem esteve lá foi o repórter Felipe Laude. Olá, muito bom dia. Na reunião do Conselho Universitário desta sexta-feira, entre as pautas discutidas, estava o processo referente à migração do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen para a rede de institutos federais. A discussão acontece desde 2011 e o objetivo é possibilitar uma expansão nos cursos ofertados pelo Colégio Agrícola. O processo teve pedido de vistas e vai ser votado na próxima reunião do cônsul. Na mesma reunião, foram definidos os novos representantes da comunidade para o Conselho Universitário e o Conselho Curador. Foi definido também os representantes dos conselheiros para a Comissão Provisória da Estatuinte. As informações completas da reunião desta sexta-feira do cônsul você encontra na página da UFSM na internet. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Vamos então a um rápido intervalo. Na volta, se prepare. O assunto é Copa do Mundo. Vamos falar com os pesquisadores do esporte para saber as chances que temos contra o Chile. A gente volta já. Isso aí, hoje é sexta-feira e esta é a Banda Guantánamo Groove. Mas daqui a pouco a gente vai conversar com esses talentosos músculos, né? Antes, vamos falar de outro tipo de arte. É. Que tal a arte e educação? No final da tarde de ontem foi lançada a nova logomarca do NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional. O órgão da UFSM tem entre uma das suas responsabilidades dar suporte aos ambientes de aprendizagem virtual da universidade. O evento ocorreu no Prédio 14, sede do NTE. Com a presença de pró-reitores, professores e estudantes, além do magnífico reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, a solenidade marcou a reestruturação do núcleo, que é responsável por todo o ambiente virtual de aprendizagem dos cursos presenciais e também a distância da UFSM. O Núcleo de Tecnologia Educacional é um órgão do gabinete do reitor que tem por finalidade desenvolver as tecnologias modernas de ensino, principalmente o ensino mediado por elementos tecnológicos, como computador, enfim, toda e qualquer tecnologia que esteja à disposição, nós devemos utilizar para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Nós vamos ver se nós conseguimos, com esse novo logo, ter uma marca forte na universidade, para que o povo saiba onde é que fica o NTE, para que eles venham até o NTE buscar informações sobre novas tecnologias, ele tem que ser bem conhecido e bem divulgado. O ensino à distância da universidade, o nosso NTE, vem passando por algumas reformulações de conceito, de aproximação com a comunidade, de diálogo com todos os atores desse processo, sejam eles tutores, professores, coordenadores, diretores, estudantes e, portanto, é muito bem-vinda, se poder dizer que saudamos as modificações que estão sendo conduzidas pela direção do NTE. A nova logomarca do Núcleo de Tecnologia Educacional substitui uma identidade visual que há quatro anos representava o NTE em 36 polos de ensino à distância espalhados pelo Rio Grande do Sul. A mudança é resultado de um processo criativo que também busca inovar o material didático. O professor pesquisador Elias Maroso esteve à frente da criação da nova logomarca. Durante breve apresentação, o público presente pôde entender um pouco da união entre arte e ensino, uma das propostas da equipe de design que trabalha no Núcleo de Tecnologia Educacional. Foi um processo compartilhado, onde se abriu as questões do que seria pertinente para essa nova identidade visual do Núcleo de Tecnologia. E além da instituição, quais foram as suas outras inspirações? Olha, as minhas referências são o lúdico, também tem uma questão de uso de cores mais vitaminicas que sugerissem o uso do logo mais apropriado e também formas e curvas que expressam de alguma forma o dinamismo. Logo após a apresentação da nova marca, o evento continuou no hall do prédio do NTE, onde a animação e utensílios com a logomarca foram exibidos ao público. Também foi disponibilizada a audiodescrição do processo criativo que levou à concepção da nova identidade visual. E nós estamos aqui com alguns integrantes do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos da Mídia, o LACEN, para falar um pouco sobre o jogo do Brasil, o jogo de amanhã, que é contra o Chile a uma da tarde. Exato. E nós estamos aqui então com o Marcelo, com o Guilherme e com o Júlio, sejam bem-vindos. E aí, qual a expectativa então para esse jogo de amanhã do Brasil? É, a gente espera que o Brasil consiga fazer um bom jogo, né? O Brasil enfrentou dificuldades na primeira fase, muito pelos adversários também que estudaram o Brasil e fizeram bons jogos. Mas o Brasil também ficou devendo em alguns quesitos, na parte tática, na parte técnica. Acredito que o Filipão está fazendo algumas mudanças na equipe, já avisando essa fase de mata-mata para chegar bem, né? E a gente acredita muito no fator casa também, né? O Brasil está jogando em casa, é a tendência que se fortaleça agora na fase de mata-mata. É, também espero que o Brasil vença a partida. Vai ser uma partida muito difícil. O Chile vem numa evolução. Essa seleção chilena é considerada uma das maiores seleções chilenas de todos os tempos, né? São vários jogadores aí que jogam na Europa do meio para frente. Vocês podem ver o Vargas, o Alex Sanches, vários jogadores de grandes equipes da Europa. Vai ser um teste mais de marcação para o Brasil, né? Vai ser difícil o Brasil marcar. É uma seleção muito rápida, a seleção chilena é muito rápida. Mas esperamos aí que o Brasil possa vencer, né? Superar essas dificuldades da primeira fase e sair com uma vitória nesse jogo. Eu também acredito que o Brasil vai sair com uma vitória nesse jogo de amanhã. Vai ser um jogo muito difícil, como o Guilherme e o Marcelo destacaram aí. Não vai ter facilidade o Brasil pelo jogo que se encaixa com o jogo do Chile. É um time que não vai segurar a marcação atrás, vai tentar jogar, vai tentar explorar o espaço que o Brasil deixa, principalmente nas laterais do campo, que mostrou que tem uma dificuldade nisso. Mas a gente confia aí que agora o nosso atacante Fred desencantou no último jogo e consiga, talvez, conseguir usar essa bola do Brasil para a área que a média de estatura do Chile é a mais baixa da Copa, né? A zaga é bem baixinha, pequenininha. E esperamos que o Brasil consiga, então, sair com esse resultado positivo amanhã. Tem que levantar a bola bastante, né? Mas agora, eu estou observando o seguinte, cara. Eu, na minha opinião, estou achando que é imprevisível quem vai ganhar essa Copa do Mundo, porque tem seleção que joga bem uma partida e depois desencanta na outra, né? Não sei se a opinião de vocês é possível fazer isso. E algumas seleções, tipo Costa Rica, que feio, impressionou um pouco, um pouquinho já não impressiona mais. Parece que o nível fica meio... E até a questão do aspecto do vigor físico das pessoas. Tem muitos jogadores se quebrando, inclusive, não aguentando os 90 minutos, saindo completamente ofegante. Eu acho impressionante isso para a Copa do Mundo. Mas é, está surpreendendo essa Copa. É, a gente tem notado que está muito equilibrado, né? A questão que você falou de lesões e coisa é muito pelo fato de estar encerrando a temporada europeia, temporada lá no continente europeu. E os jogadores estão chegando aqui já numa fase final de preparação, né? Não estão no início, nem no meio, estão no fim. A maioria está desgastado, jogou o calendário inteiro lá europeu. Então, eles estão bastante desgastados. E isso aí tem prejudicado bastante o rendimento deles. Quanto ao equilíbrio, é normal, é o equilíbrio que tem se proporcionado pelo estudo de todas as equipes. Todas as equipes conhecem, mesmo aquelas equipes que agora se destacaram na primeira fase, como a Costa Rica, como a Grécia que passou. Eles vão ser estudados pelas outras equipes. Hoje é fácil de tu conseguir olhar um jogo, conseguir pelas estatísticas acompanhar tudo o que acontece durante o jogo. Eu acredito que vai ser muito equilibrado. Também não sei dizer qual vai ser o time campeão. São vários que surgem aí e agora é fase de mata-mata, né? Então, tudo pode acontecer. Assim como o Brasil leva vantagem por estar jogando em casa, tem outra questão que é um dos times que não está jogando tanto, né? Como outros que estão jogando. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos esperar para ver. E agora, na fase de mata-mata, se decide muito em quem aproveita as oportunidades, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Guilherme, diga uma coisa. Essa questão também da Copa do Mundo agora, do mata-mata, parece que o fator local não influencia muito, né? Por exemplo, os argentinos vieram e fizeram a bomboneira aqui no Beira Rio. Não adiantou muito porque a Argentina sofreu, hein? Os melhores do mundo estão decepcionando, né? O Messi está conseguindo ainda fazer alguma coisa, mas não aquilo que ele fazia na Espanha. E o melhor do mundo foi embora. É. A Espanha sofreu dificuldades aqui no Brasil. A gente pode ver que a Espanha é uma seleção que agora precisa de uma renovação, né? O que teve para ganhar, ganhou. A gente pode ver pelo Barcelona, a base da seleção. O Barcelona ganhou tudo, agora começou a decair também. O fator casa da Copa do Mundo também. É o caso da Argentina, o Uruguai, né? Eles jogam aqui no Brasil, parece que eles estão em casa, né? As torcidas vêm fazendo uma festa impressionante. Mas a gente pode ver também a questão que nós estávamos falando antes do equilíbrio. Como as outras seleções sul-americanas vêm evoluindo também. Como a Colômbia também vem evoluindo. A Colômbia que nunca foi incomodar muito em Copa do Mundo vem evoluindo. O próprio Equador que caiu na primeira fase, mas também está começando a melhorar o futebol. E as próximas Copas aí tem tudo para ser bem promissora, como está sendo do Brasil. José Júlio, palpite do jogo, o que é que tu acha? Eu torço para uma vitória do Brasil, 2x1, meu palpite. Neymar e Jô. Isso, Jô. E tu, Guilherme? Eu também sou o cara que gosta do Jô. Prefiro muito mais o Jô do que o Fred nessa seleção aí, né? Então eu acho que o Jô entra no segundo tempo e faz o golzinho 1x0 para o Brasil. 1x0. Eu aposto 2x1 para o Brasil, Neymar e Oscar. Pois é, bom. Vamos torcer que o resultado seja exatamente o que eles estão pedindo, né? Porque a seleção brasileira ainda não jogou tudo aquilo que tinha que jogar. Bom, e para vocês, né? A Banta Guantá, não, amor. Eu quero saber, não, música. Saber de cada um de vocês aí. Vocês também tem palpite para o jogo do Brasil e Chile? É? É difícil palpitar, né? Mas eu acho que... Eu torço pelo inusitado só para mim, que ganhe qualquer um, desde que seja um latino-americano e não seja um europeu, para nós equilibrar um pouco a balança. E eu estou com os camaradas ali. Eu acho que tem que botar o Jô mesmo também, hein, cara? Tem que botar o Jô também, exatamente pelo fator inusitado. A gente ser campeão do mundo com o Jô de atacante seria sensacional. Eu acho que tem que ser o Jô. Será? Eu vou acompanhar a relatoria também, 2x1, jogam, mas eu confio mais no Oscar ali do que no Jô. Consegue dar um palpite aí, hein? 2x1 é um bom palpite, né? 2x1. O Brasil leva a gola então, hein? O Brasil vai levar a gola aí, né? Não tem que dizer que o pessoal... Sabe que o meu palpite é 2x1 também, Jair. É verdade? Os guris aí. Exato. Eu não tenho palpite, porque eu tenho as seleções que eu simpatizo muito. Eu simpatizo muito com o Uruguai e outras seleções. Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol lá, a partir daí que eu... Eu gosto de ver o jogado, eu gosto de ver essas coisas. A coisa bonita, eu gosto de ver a arte mesmo, o futebol. Então, é isso que eu gosto. E, acima de tudo, o pessoal também analisa a mídia. A mídia internacional, gente, está vindo ao Brasil impressionado que o Brasil não é nada aquilo que a mídia brasileira diz, hein? Está em todos os sites, os americanos, ingleses vieram aqui, se impressionaram com o Brasil e estão vendo aqui, tem um paraíso, né? Uma coisa impressionante. Estou impressionado com a alegria do povo, a recepção e tudo. Análise para vocês também, quando terminar, se vocês vão analisar essa questão da mídia, né? Com certeza, a gente está acompanhando também já para futuros estudos, né? Até pela metodologia do professor Antônio, que é o coordenador do LACEM. É verdade. Ana Kelly. Então, vamos ver como fica a previsão do tempo para este final de semana. Olá, meu nome é Volney e eu venho com as condições do tempo para hoje, o final de semana para a TV Campus. Como podemos ver nas imagens de satélite, temos nuvens descarregadas sobre o noroeste do estado e sobre o Rio Grande do Sul também. Essa condição de tempo permanece para o final de semana, no sábado e no domingo, quando o tempo começa a melhorar. A mínima registrada em Santa Maria hoje foi de 15,5 e a máxima prevista será de 18 graus em Santa Maria e também na região metropolitana. Para o sábado, a mínima será de 15 em Santa Maria e na região norte teremos 13 graus e na fronteira 10 graus. A máxima para o sábado será de 16 em Santa Maria e 18 graus em Porto Alegre. E para o domingo, teremos temperatura mínima de 13 graus em Porto Alegre e na região da Serra fará 11 graus a mínima. E a máxima será de 12 graus na região da Campanha e 16 graus na região metropolitana. Com a previsão do tempo, vou na Itavares. Frio, mas não muito frio, né? 15, 16 graus dá para aguentar. É, agradável, né, Jair? Para quem gosta do frio, começou o inverno. É, deixar o palo aí, deixar meu palo aguardado lá, meu casacão, sobretudo. Então, né? Bom, agora pedi uma música aí para a banda que tal, hein? Pedi uma musiquinha para vocês, que sabe fazer alguma agora aí. Yuri, o que vai ser? Beleza, só explicar, boa tarde, né? Nós estamos aguentando o meu grupo. Nós vamos explicar depois, depois explica. Então, vamos lá tocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Suave é a noite Que dorme enquanto o sol trabalha cedo da manhã Acolhe os amores Protege seus amantes Do caos de uma vida sã E todas as cores Convergem suas luzes contornando a escuridão Ecoam as dores Dos bebados pedindo gole a mais de solidão Tchau. 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 Essa é a banda Gontano Quase dois anos de estrada já, né? É isso aí mesmo É, o Gontano meu grupo tem Um ano e meio, eu acho A gente fecha dois anos em outubro Dois anos quase de convivência, se namoro a treze É bem complicado, mas é bem bom Então vamos conhecer Quem são os três, né? O guitarrista, o Yuri Eu sou o Yuri Na verdade, já explicando aqui Quando a gente vem na TV ou vai no rádio É difícil trazer toda a paravernária Mas a gente toca numa formação de guitarra Baixa de bateria Sou baixista da banda, Gustavo é guitarrista Wagner é baterista, aí pra ficar mais fácil E também não ensurdecer todo mundo Toda a equipe, você em especial A gente vem de violãozinho E fica mais fácil Comportadinho, né? É É, é Gontano meu grupo, vocês são presidiários? É É Gontano meu grupo É difícil explicar muito bem Mas é essa contradição da América Latina Com o groove norte-americano Enfim, uma mistura de estilos A gente tenta não se definir muito Pra também não se limitar muito, né? Você tem proposta política na música de vocês ou não? Acho que sim, né? Cara, acho que todo mundo ao falar Se pronuncia politicamente Mesmo querendo ou não querendo Sabendo ou não sabendo A gente se posiciona politicamente, né? Então De certa forma sim Eu acredito que sim E essas músicas cantaram? São nossas São nossas São nossas de autoria da banda A gente tem um trabalho autoral Que é o nosso trabalho de verdade mesmo Apesar de a gente também fazer nossas versões E tudo mais Pra se quadrar com as necessidades do mercado A gente aposta mesmo Nos nossos sons autorais A gente tocou no começo Uma introdução instrumental Que até hoje não tem nome Não foi batizada ainda E agora A gente tocou também Suave à noite, né? A segunda música que a gente tocou E agora a gente tocou A música que se chama Leonel É Temática do nosso cachorro Sempre uma proposta, não? Assim, como músicos? Olha A nossa proposta é Fazer um som autoral Sem se prender A estilos Rótulos Ou Qualquer outra limitação Que não seja Nossos próprios instrumentos Nossas próprias vozes E tentar colocar Nossa verdade ali Nossa poesia Nossas harmonias Enfim De certa forma A arte é uma maneira Uma perspectiva De olhar o mundo E de interpretar Então essa é a nossa proposta Tem algumas influências ou não? Oh, bastante Isso Acho que é a parte Por isso que a gente tenta Não se limitar É porque é muita influência Eu venho de um lado Da música gaúcha E também do rock Enfim Até mesmo do punk O Wagner Já tem toda mais A pegada da bateria Do groove Do funk Do soul Assim Gustavo Mais Hardeira Mais 70 Clapton Mais ao mesmo tempo Um João Gilberto Da vida Uma coisa assim É muita influência E na verdade É o resultado Da nossa geração Que ouviu muita coisa Diferente Nós somos da geração Da internet já A gente tem acesso A muita coisa Muito rápido Então influência É tudo Na verdade O que a gente toca É o repertório Que a gente ouviu A vida toda Vocês tocam desde criança? Mais ou menos Eu toco desde criança Também Acho que sim Vago Também Adolescente É Adolescente 12, 13 Qual os cursos De vocês Na TV A pessoa sempre Quora saber Qual os cursos Que vocês fazem Além da música Estudantes também Claro É importante frisar Que a gente Perguntam Ah e aí Vocês são músicos E o que mais vocês fazem Não Nosso trabalho é a música Não é Jair Alana Nosso trabalho é a música Jair também é a música Não é Jair? Eu sou Nosso trabalho é a música O Wagner também tem Outro trabalho Eu também tenho outro trabalho E eu estudo aqui na UFSM Estudo jornalismo Estudo a Direito E o Wagner estudo a Administração Na Unifra Todos os estudantes também Mas a gente realmente Aposta na música Como um trabalho E é importante Dessa demarcação discursiva E essa demarcação também É política Porque afinal de contas Vocês precisam se valorizar Enquanto artista também E a cidade que vocês vieram Eu vim de Ibirubá No norte do estado Adotei Santa Maria Todos nós adotamos Santa Maria Isso é uma característica Eu acho Bem comum da juventude daqui Eu vim de Ibirubá Eu Santa Rosa E eu Santiago E vem se encontrar aqui Essa turma toda Planos para o futuro Cara Essa semana E esse mês Agora estamos bastante agitados Ontem a gente terminou De gravar o nosso primeiro disco Vai sair agora Com a produção do Léo Maia Um Ibirubá Excelente produtor E amanhã A gente vai lançar O nosso primeiro videoclipe Em parceria com o pessoal Da publicidade e propaganda Lá da Unifra A Andréia Bote O Arthur Barros E a Gabriela Produziram e dirigiram O clipe com a gente O clipe da psicose Nosso primeiro audiovisual E inclusive hoje à tarde Se tudo der certo Na página A gente vai lançar O nosso primeiro single Já com a versão final Finalizada da psicose Que é a música Nossa música Mais chiclé O pessoal já sabe cantar E tudo mais Vai ter uma versão oficial Agora Porque é sempre um trabalho difícil Conseguir viver da música Se pagar com música E ao mesmo tempo Financiar projetos futuros Então a gente levou Esse ano e meio Para conseguir finalmente Uma gravação de qualidade Conseguir pagar Uma gravação de qualidade E aqui Felizmente Aqui em Santa Maria mesmo O Léo Maia Nos apresentou essa proposta E a gente conseguiu gravar E se tudo der certo Para o recomeço das aulas Segundo semestre da UFSM Para estar todo mundo Aqui em Santa Maria A gente vai lançar O nosso disco Já apreensadinho Bem bonito E amanhã Convidar todo mundo Então A gente vai lançar o clipe Lá no Rocker Soul Food Lá na Elvio Basso A gente vai fazer o lançamento Do clipe Então tá né Premiere O clipe vai estar só lá Por enquanto A partir de que horas? A partir das 10 da noite Quem quiser assistir o clipe Vai lá Depois só mais além Na internet Tempo ter futebol Ah vai ter show Com certeza Não é só o clipe A gente vai tocar Plugado a todo volume Como diz aqui Ele jogou futebol Estreando pela primeira vez Estreando pela primeira vez Justamente o clipe Então tá Chega da conversa Vamos ver a música Porque a música deles Vocês viram né gente Música de alta qualidade Que esses caras estão fazendo Olha Não Mas eu tenho bom gosto também Eu também tenho bom gosto E a música de vocês De alta qualidade Eu estou aprovando aqui Já quero comprar o CD deles Que vai estar na venda Das melhores lojas Do disco breve Eu acho que sim Esperamos As melhores e das piores também Das piores também Então vamos a psicose Vamos ouvir Vamos ver Toda a verdade só é dita no final Quando as palavras engasgadas saem de uma forma natural E tudo aquilo que era feito pra durar Realidade fria vem desmoronar nossos planos E eu já nem sei se nós fomos Tudo aquilo que eu pensei Eu só sei que você fugiu Mas eu vou atrás de você Não dá mais Não, não, não dá mais Pra controlar essa maluca psicose Que você me traz Não dá mais Não, não dá mais Pra controlar essa maluca psicose Que você me traz Eu já tentei de tudo um pouco Fiquei louco a procurar Qualquer motivo que levasse Para longe o meu pensar Que me afastasse de objetos Cortantes na tua presença E levasse embora Essa minha carência Misturada com uma dose De psicose De psicose Psicose como a dose De amor É psicose É psicose Psicose como a dose De paixão É psicose É psicose, é psicose com uma dose de ciúme É psicose, é psicose, é psicose com uma dose de tesão Já decorei senha de banco, eu enfiei teu celular Já sei a hora em que você leva o cachorro pra sear Não sei se é meu exagero, mas sinto teu cheiro E revira o teu lixo depois de jantar Espero não se importar com a psicose, com a psicose Que toma o corpo de um modo assustador É psicose, é psicose, sou personagem do teu filme de terror É psicose, é psicose, também sou vítima dessa situação De psicose, de psicose, de psicose com uma dose de tesão Eu já forrei meu porta-mala pra melhor te confortar E às vezes penso que é bobagem, que é melhor deixar pra lá Mas quando lembro de tudo é que eu fico Nem cobre o resgate pra te sequestrar Mas não precisa se preocupar Com a psicose Até parei com o rito, ai, de bruxaria É psicose, é psicose É só uma fase até eu achar outra guria É psicose, é psicose Não é escolha nem é mera opção É psicose, é psicose É psicose, é psicose É psicose com uma dose de tesão Beleza cara, que beleza né Agradecer a presença de vocês, sucesso pra vocês sempre O que a gente puder fazer, nem que seja comprar o CD aquele, tudo bem tá Estamos encerrando o Jornal da FSM de hoje E voltamos na segunda-feira E voltamos na próxima segunda-feira Então às 11h30 da manhã Com reprise às 7h30 da noite Um bom final de semana E vamos torcer pra seleção Até lá